Oi, amores! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Muito prazer, meu nome é Regiane. Sejam todos bem-vindos. Eu, adoradores do tarô, Maria Navalha, Maria Rosa, gratidão que vocês estão aqui comigo, no fundo do meu coração, no coração da espiritualidade. Amo vocês, axé! Vamos lá, meus amores? Eu falei pra vocês que ia trazer novo amor, né? Eu quero saber o seguinte, o que a espiritualidade vai falar pra vocês aqui? Vocês tanto que me pediram novo amor, novo amor eu tô trazendo. Eu quero saber se vocês estão preparadas para um novo amor, se vocês estão preparados, porque tem muitos, às vezes, que não estão, que não tá preparado, né, pra um novo amor. Por quê? Porque muitos de vocês não conseguem fechar ciclos, né? E não fechando esses ciclos, você não consegue se relacionar com um novo amor, você acaba sempre brigando e achando que a culpada é você, que o culpado é o outro, sabe? Fica aquela situação ruim. Mas eu quero saber que hoje, com as bruxas e com o povo cigano, dia de Santa Saracali, eu deixei os ciganos aqui na mesa com a gente, como é que vocês, se vocês estão prontos pra um novo amor, tá? Lembrando que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva, possa não ressoar com você neste momento, que não ressoar solta pro universo. Eu quero sempre lembrar vocês que é uma leitura coletiva, são pra várias pessoas, várias energias que estão aqui, tá? Todos os meus vídeos são atemporais e intuitivos, então vocês podem assistir qualquer dia, qualquer horário. Tava olhando lá, tem 1.700 vídeos, olha, tem vídeo pra caramba, hein? Qualquer vídeo que vocês assistirem, vocês podem assistir qualquer vídeo, tá? Da playlist, que qualquer dia que você assistir vai estar valendo o jogo, porque são todos atemporais e intuitivos, tá? Qualquer tema que vocês escolherem, tá bom? Se não caber com a sua situação agora, solta pro universo, tá? Ou deixe de recado pros amiguinhos do lado. Se você quiser uma consulta somente com a sua energia, é só me chamar pelo WhatsApp. As consultas estão em promoção, tá? E a agenda está aberta pra trabalhos e consultas, tá? Beijo, meus amores, boa sorte, boa leitura pra vocês, que eu vou abaixar aqui, tá? Escolha os montinhos de vocês, meus amores. Raio de sol ou salamandra? Sete saias, cigana sete saias e cigana do oriente. Gratidão, gratidão, axé. Vamos lá? Vou deixar a salamandra aqui do lado, vamos começar pela raio de sol. Deixar ela do lado do cigano. Gratidão, gratidão. Vamos energizar essa mesa. Axé. Fale seu nome. Traga o seu nome de batismo aqui pra mim. Fale a sua data de nascimento. Vamos lá? Vamos saber se vem novo amor chegando aí pra vocês. Gratidão, gratidão, axé. Eita, lelê. Peço licença agora ao anjo da guarda, de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, Maria Naval e Maria Rosa. Todas as entidades que estiverem aqui, toda a igreja da cigana. Ocha. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé. Vamos lá? Você está preparada para o novo amor? Vamos saber o que a espiritualidade vai falar aqui. Se tem a novo amor chegando... Hum, já vejo um apego ao passado aqui, hein? Ó. Um apego ao passado. Mas vamos lá. Hum. Olha. Sinceramente. Aqui, possa chegar um novo amor. Contatinhos, outras pessoas que você conhece. Mas é que eu não vejo você se apegando a alguém. Aqui pode até chegar um novo amor para você. Mas eu não vejo você se apegando. Por quê? Porque você quer se controlar. Não quero me apegar agora. Eu quero sair. Quero conhecer. Quero ver. Quero sentir. Quero vucu-vucu. Mas eu não quero me apegar a ninguém. Porque eu já fui apegada. E ainda sou apegada um pouco ainda. Aqui ainda tem um pouquinho ainda do velho, do antigo, né? Do antigo amor, né? E você aqui, ó. Tenho coragem de me divertir. Eu quero cuidar de mim. Primeiro de mim. Eu vejo você aqui no controle de você se cuidar de você primeiro. Eu tô, eu tô, eu tô me apegada um pouquinho ainda com a pessoa do passado, sim. Mas não tá me, não tá me segurando. Isso não me segura. Saio, vou pra balada, vou pra festa, vou pra isso, vou pra aquilo. Mas eu tô cuidando de mim primeiro. Então aqui, possa ter chegado já uma pessoa. Mas você é que não quer um novo amor agora. Você quer sair. Sair, se divertir. Ter o controle da sua própria vida. Pra saber realmente o que você quer. Vamos ver o que o tarô fala pra vocês. Da vida de vocês. Gratidão. Axé. De novo. Sempre esqueço, né? Vamos ver se é isso mesmo. Dez de paus. Devagarzinho, devagarzinho, você está conseguindo. A torre. E o rei de espadas. Realmente, você tá assim, querendo se controlar. Né? Pra você não sofrer o que você sofreu antigamente. Então agora tá na hora de você se divertir. Gratidão. Axé. Tá na hora de você se divertir agora. Eu quero me divertir primeiro. Me dar de mim. Me conhecer primeiro. Conhecer pessoas. Fazer amizades. Pra depois pensar em alguma coisa. Porque eu não quero sofrer o que eu sofri antigamente. Vamos ver o que a espiritualidade fala. O livro. A raposa. E a carta. Eu quero conhecer o meu caminho. Eu sou dona do meu caminho. Eu faço o que eu quero agora. Eu tô procurando estratégias pro meu caminho. A árvore. A árvore. O jardim. Conhecendo várias pessoas pela internet. Toma muito cuidado com o urso. Tá? A chave. Você pode ter passado por isso, né? A lua. E a montanha. Olha. Você pode ter passado por isso, né? Por isso que agora que você tá começando a sair. A conhecer outras pessoas. Sabe? Só que toma muito cuidado. Porque pessoas que passam com... Com o urso. Tá? Elas atraem narcisistas. Então toma muito cuidado. Porque você já passou por uma. Você pode cair pela outra? Sim. Você pode cair de novo. Então você toma muito cuidado. Não se esqueça do que você passou. Essa pessoa já está... Na mão da espiritualidade, ó. Só que não esqueça do que você passou. Você passou por poucas e boas? Sim. Tá na hora de você se divertir? Sim. Tá na hora de você conhecer outras pessoas? Sim. Você plantou pra colher. E agora você tá lá. Conhecendo pessoas. Você pode até ter ficado doente por causa disso. Mas agora tá na hora de você começar a sair pra conhecer outras pessoas. Então você quer se reconhecer de novo. Eu acho que tá mais é certo. Novo amor aqui pode até chegar. Mas você vai dar um tempo pra você. Tá bom? Aqui novo amor pode até chegar. Mas eu vejo você dando um tempo pra você. Pelo que você passou. Tá? Só que toma cuidado. Porque pessoas que você possa estar conhecendo pela internet, possam ser narcisistas. Então toma muito cuidado, tá? Pra você não cair no golpe de novo. Se você já passou por um. Se você não passou por um, cuidado com pessoas que você está conhecendo. Tá? Nome, sobrenome, o apelido do ser a ser de cruz de vocês aqui. Tá? Ou mais um nome de vocês, né? Porque aqui é novo amor, né meus amores? Então é mais a letra de vocês aqui. Letra L. Letra I. Se vocês quiserem colocar como nome do antigo também pode. Letra I. Letra X. Letra S. Letra O. Nossa, são... Tá à tarde ainda e já tá... Já tá escuro lá fora. Letra N. Letra T. Letra R. Mais uma. Letra K. Então o que eu vejo aqui? Pode até chegar um novo amor. Mas vocês aqui se segurando, tá? É. E bloqueando pessoas aqui que vocês não querem nem saber mais, né? Também, né meus amores? Eita Lele, tá certo. Pessoas que não... Que não... Só te fizeram mal, que não te fazem falta, né? Eu falei tanto da pipoca, meus amores, que eu engasguei com a pipoca. Ai Jesus. Vocês descobriram muitas coisas, né? Vocês acabaram descobrindo muitas coisas. Ficaram muito na nostalgia, na tristeza. Justamente por causa de uma pessoa que quis brincar com o coração de vocês. Mas agora vocês se livrando, tá? E vocês aqui se curando também. Gratidão. Axé. Que é vocês dando um tempo. Vamos lá agora com a salamandra. Vamos saber o que a salamandra fala pra gente. Vamos limpar aqui. Vamos. Axé. Gratidão. Também acho, meus amores, que depois de um relacionamento perturbado, a gente tem que dar um tempo pra uma cura, sabe? Pra gente não trazer o passado, né? Junto pro presente, né, meus amores? Gratidão. Gratidão. Gratidão, gratidão. Axé. Fale seu nome de batismo, sua data de nascimento. Traga sua energia aqui pra mesa e vamos saber se tem novo amor chegando aqui. Gratidão, gratidão. Axé. Vamos lá? A paciência, o silêncio, criador, o condicionamento deixando ir. Aqui tem uma cura, né? Aqui tem uma cura. Você se curando pela espiritualidade, você mais em silêncio agora. Tendo paciência e deixando as coisas que te perturbaram, né? A sua vida pra trás. Aqui é você se dando uma chance pra viver de novo um novo amor. Dependente do outro lá, diferente do outro lá, né? Aqui você se deixando conhecer alguém. Ali você tá querendo conhecer. No primeiro ali, você tá querendo conhecer outras pessoas, né? Aqui não. Aqui você quer uma pessoa mesmo. Aqui você quer uma pessoa pra conhecer. Vamos ver se tá chegando um novo amor aqui. Gratidão, axé. Daqui a pouco eu trago o dia do ser a ser de cruz de vocês, tá? Tá? Roda da Fortuna. Seis de Pentácolos. E o louco. É como se você agora tá na hora. Os baixos e os altos. Sabe? Eu preciso disso na minha vida. Já tive os meus altos e meus baixos. Agora tá na hora de eu me arriscar. De eu me arriscar pra ver se eu conheço alguém. Numa maturidade agora. Acho que precisou você crescer muito aqui, né? Nos seus altos e baixos. Pra você saber se reconhecer e você se jogar. O louco. Eita, Lelê. Vamos ver se tá chegando aqui. Gratidão, gratidão, axé. Aqui você quer sim alguém. As nuvens, navio, a árvore, o caminho, o cavaleiro, os trevos, a montanha, os pássaros e a lua. Tem alguém chegando nos seus caminhos? Sim. Sim. Olha aqui. Pra tirar você desse desequilíbrio. Uma pessoa chegando. Olha aqui, ó. Bem devagar, sim. E olha, uma coisa eu falo pra você, tá? Caô, cabecida, meu pai. É por merecimento que essa pessoa vem chegando. Olha, os pássaros e o mensageiro. Ó, esse daqui é pra casar, pra trazer família e tudo. Olha aqui, ó. Porque a árvore me traz família nos seus caminhos. Te tirando da tristeza e do desequilíbrio. Aqui, realmente, é pra te trazer família, pra casar, pra ter filhos, hein? Tem alguém chegando aqui, sim. Eita, que coisa linda, meus amores. Amei, amei. Amei. Demora? Demora um pouco. A carta do navio demora um pouco. Demora um pouco. Por quê? Porque você tá deixando as coisas irem. E a espiritualidade fala, você vai receber alguém por merecimento. Por quê? Porque você acreditou na espiritualidade, você plantou. Agora tá na hora de você colher. Uma pessoa que possa morar num outro estado, num outro país, sim. Uma pessoa que você possa conhecer e estar conversando, sim. Tá? Então, aqui, espiritualidade fala que é pra te tirar você dessas nuvens, olha. Desse pesadelo que você passou. Tá? Dessa tristeza. Você soltando, você soltou. Você deixou na mão da espiritualidade. E espiritualidade, agora, reconhecendo e trazendo pra você uma pessoa. Tá? Gratidão, gratidão. Achei, meus amores. Amei. Amei. Vamos lá? Nome de vocês, tá, meus amores? Nome, sobrenome ou apelido. Vamos lá? Nove letrinhas. Letrinha P. Letrinha N. Letrinha X. Letrinha U. Letrinha I. Letrinha T. Mais três letras. Letrinha J. Letrinha B. E letrinha L. Não vejo ninguém do passado aqui voltando, tá? Eu vejo novo amor chegando. Tá bom, meus amores? Gratidão. Axé. Eita, eita, eita. Ou aqui pode ser a letra também da pessoa que vocês estão conversando, né? É. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé. Novo amor aqui, hein? Tá lelê. Meus amores, se você chegou aqui agora, aproveita. Não se esqueça, vem fazer parte da nossa família. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e deixa um joinha aí pra gente. Pro crescimento do nosso canal e um agradecimento a nossa espiritualidade. Aproveita, deixa aí orações pro Acanjo Miguel e deixa em temas também. Tá, meus amores? Compartilha esse vídeo com outras pessoas que precisam saber também se vai vir um novo amor ou não. Tá? Beijos, fique aí, que daqui a pouco tem o dia do ser de cruz de vocês. Axé, meus amores. Gratidão. E aí E aí E aí